O que está acontecendo na região Trapajós hoje? O que está acontecendo é que está sendo invadida por tropa da Polícia, da Guarda Nacional, da Força Nacional, da Polícia Federal, e sem que as comunidades tenham conhecimento disso. A Força Nacional está entrando para dar segurança para os pesquisadores que estão fazendo estudo de impacto ambiental, sem que tenha sido feita uma consulta, e isso nós não aceitamos. Para que isso aconteça, tem que ser feita uma consulta antes. E essa consulta, para ser feita, tem que parar todas as construções hidrelétricas que estão em andamento. Tem Belo Monte, que está em construção e não foi feita consulta. Tem a hidrelétrica de Telespíritos, que está em construção e não foi feita consulta, não fomos consultados. É porque ela vai atingir também o nosso povo, Maduruku. E tem a Tapa, a São Manuel também, que o governo já está dando continuidade. E tem a Tapa Jois, que está sendo feito esse estudo e não foi consultado. E como é que está a conversa com o governo? A conversa com o governo, a gente está se enfrentando. Porque o governo tem uma posição, a gente tem um totalmente contrário. O governo fala o que vai fazer, e nós falamos que não vamos deixar fazer. Porque a gente sabe os impactos que vai nos trazer. Ali vai ser, metade do povo Maduruku ali vai ser totalmente afetado, vai ser retirado dos seus territórios. E isso nós não vamos aceitar, não vamos permitir que isso aconteça. E para sair desse impasse? Para sair desse impasse, o governo tem que desistir dessa ilha elétrica. É a única forma que tem para sair desse impasse.